A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas te consideram uma pessoa meio louquinha, meio maluca. Você se considera assim também? Maluca em português. Yeah. Maluca em português. Depois de tanta careta, né? Por conta desta alemã oriental, há seis anos, Nina Hagen pulou o muro de Berlim para fazer uma das músicas mais modernas do Ocidente. Ela mesma transa o visual. Gosta de se pintar, de escolher a peruca, a cor dos cabelos, a roupa. Gosta da fantasia. No show de amanhã, ela promete, vai mostrar o que tem de melhor. Escandalosa, ela já foi proibida de aparecer na TV de vários países, por mau comportamento diante das câmaras. Rebelde, mas mística. Fala em Deus, em discos voadores. E fala também na paz, no amor. Quer ajudar a evitar uma explosão nuclear. A paz, no amor. Quer ajudar a evitar uma explosão nuclear. Ela estudou música nas principais escolas especializadas da República Democrática Alemã. Há oito anos, veio para o Ocidente. Foi morar em Londres, cidade que acha decadente e sensual. Hoje, ela vive nos Estados Unidos, mas gosta de falar e cantar em alemão. O conjunto dela tem um músico de cada país. O negro americano, o careca inglês, o cabeludo irlandês. Deusa muito doida, mãe careta. Cosmo Shiva, a filha, veio para o festival. Mas se veste e se comporta como qualquer menina de boa família europeia. Quem vê a filha, não imagina nunca a mãe que ela tem. E aí Quem vê a filha, não imagina nunca a mãe que ela tem. Quem vê a filha, não imagina nunca a mãe que ela tem.